Olá, seja bem-vindo. Com essa crise atual que estamos enfrentando, eu fiquei pensando como que eu poderia ajudar as pessoas e os alunos de uma outra forma que fosse além das promoções que ocasionalmente fazemos dos nossos cursos. Muitas pessoas me perguntam se poderiam revender os nossos cursos para seus colegas de trabalho ou da faculdade. Pois bem, agora dá. Nossos cursos se encontram na plataforma de afiliados da Edus. É muito simples e gratuito virar nosso revendedor e ter uma fonte de renda extra. Basta fazer um cadastro como afiliado no site do Edus, www.edus.com. Após o cadastro de dados, selecione os nossos produtos e clique em Ser Afiliado. Todos os nossos produtos se encontram na categoria Arquitetura da Edus. Você pode se afiliar a um ou a todos os cursos e o melhor, a comissão de venda é de até 30%. É simples assim, você vende e a Edus a Edus deposita direto na sua conta. Você pode divulgar seu link de afiliado em seu blog, perfil ou fanpage do Facebook. Através de e-mail para seus contatos, vem como todas as mídias sociais disponíveis hoje. Detalhe, estamos produzindo um treinamento e material para nossos afiliados totalmente gratuito. Venha trazer parte da equipe Arquiteta. Seja um afiliado e complemente o seu salário vendendo Cursos de Qualidade, numa marca com mais de 260 mil fãs no Facebook. Te espero na Edus. Tchau, tchau!